Quando se trata de origens humildes de Yun-san Yu, que interpretou o marido de Ye-jin, na série original Netflix, The Glory, sabe tudo sobre o assunto. Yun-san Yu pode estar desfrutando de muito reconhecimento dos fãs de K-drama agora por seu papel de sucesso na série original Netflix, mas assim como a personagem do Dorama, o ator teve que superar um passado muito triste. Quando eu era jovem não tinha sonhos, pois estava tão ocupado tentando viver e sobreviver. Olá meninos e meninas, você está no canal Dorama Joes, sejam todos bem-vindos. Aproveita e já se inscreve no canal, e manda esse vídeo pra sua amiga ou amigo dorameiro que também assistiu The Glory e está ansiosa pela segunda parte. Yun-san Yu também esteve nos doramas, Bad End Crazy e Amor e outros dramas, e agora vem ganhando muita atenção por sua interpretação em The Glory. Recentemente o ator esteve em um programa de variedades, e fez algumas revelações que partiu o coração de todos que estavam assistindo. Yun-san Yu, contou que não teve uma infância fácil. Quando criança, sua mãe estava muito doente, e passava longos períodos fora de casa, por conta do tratamento. Seu pai também não era presente. Yun-san Yu descreveu seu pai como um homem de espírito livre, e com isso ele quis dizer que seu pai quase nunca estava em casa. Yun-san Yu chegou a chorar, relembrando o passado. Enquanto contava que pelo fato de que seus pais não estavam por perto foi muito difícil para Yun-san Yu e sua irmã. Quem cuidava dele a maior parte do tempo era sua irmã, já que não havia mais ninguém que pudesse fazer isso. Embora ela fosse apenas dois anos mais velha do que ele, ela cuidou dele como se fosse sua mãe enquanto seus pais não estavam. Os dois chegaram a morar com a avó, mas ela também já era uma senhora idosa, e tinha problemas de locomoção. Quando eu estava na quarta série do ensino fundamental, minha avó tinha dificuldade de locomoção. Então minha irmã, que na época também era aluna do ensino fundamental, e eu tínhamos que cuidar até da urina e das fezes dela. San Yu compartilhou uma lembrança de quão difícil as coisas ficaram para ele, já que sua irmã tinha pouco tempo para preparar a comida e em vários momentos ele precisou esperar até que sua irmã voltasse da escola e lhe desse algo para comer e beber. Mas um dia, enquanto ele estava esperando, e não havia nada para comer ou beber, San Yu, que já estava faminto, precisou fazer algo para poder encher seu estômago. Você sabe como as calçadas de um playground às vezes tem buracos, certo? Eu não tinha nada para comer ou beber antes do meio-dia, mas costumava sentir muita fome. Então, eu esperava a sujeira da água do buraco afundar e depois bebia aquela água. O apresentador ficou chocado ao ouvir isso e perguntou a de um San Yu. Porque ele não foi até aos vizinhos para pedir por um copo de água, e ele respondeu que já havia feito isso várias vezes, e pedir aos outros sempre o fazia se sentir culpado. Sua irmã quando soube que ele havia bebido água da poça, ficou muito brava com ele. Mas San Yu, confessou que as dificuldades que passou não eram tão difíceis, mas o que realmente o deixa com o coração partido é se recordar que sua irmã gastava a maior parte do tempo cuidando dele. Quando ele entrou no terceiro ano do ensino médio, sua mãe finalmente havia se recuperado, e já havia voltado para casa. Foi só então que San Yu, teve tempo para poder pensar sobre a faculdade. Sua irmã foi a única que o encorajou a ir para a faculdade, mas sua mãe o aconselhou a fazer algum curso que lhe ensinasse habilidades práticas. Foi então que sua irmã, o aconselhou a olhar mais para a arte. Seguindo o conselho de sua irmã, ele finalmente decidiu escolher fazer licenciatura em Belas Artes e Arte Performativa. Este foi o primeiro passo que ele deu para tornar-se um ator. San Yu, finalmente teve tempo para descobrir suas paixões, o que acabou levando-o para o teatro. Ele se tornou muito apaixonado por seu trabalho no teatro e fez isso por alguns anos, até que ele decidiu que era hora de diversificar, e passou a fazer pequenas participações em filmes, como em Os Vigaristas, de 2014, e mais recentemente em 2022 em Projeto Caça O Lobo. Depois de experimentar como era trabalhar na indústria cinematográfica, San Yu, diversificou mais uma vez, e então foi para as telinhas. Seu primeiro papel em doramas foi em O Retorno de Yudimie, em 2009. Mais recentemente em 2022, ele participou do dorama Bad End Crazy, como um terapeuta de um centro juvenil. Embora a indústria cinematográfica e televisiva traga mais reconhecimento de um San Yu, sempre se manteve fiel às suas raízes e nunca deixou de fazer peças de teatro. De 2020 a 2022 ele estrelou um musical, onde além de atuar, San Yu, também cantou e dançou. San Yu, é sinônimo de dedicação, o longo caminho que ele percorreu para chegar até aqui lhe trouxe muito crescimento e paixão pela carreira. O ator faz questão de sempre levar o bem, e também de cuidar de sua saúde mental e física. Recentemente ele chocou seus fãs quando compartilhou um post em seu Instagram, onde mostrou a transformação pela qual seu corpo passou depois que ele estrelou em The Glory. San Yu, treinou intensamente por cerca de oito semanas seguidas, todos os dias, de duas a três horas, com sua própria disciplina, sem nenhuma ajuda profissional. E os resultados ficaram incríveis, não é mesmo? E aí, me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse lindinho, e se você já assistiu The Glory. Eu aqui já estou ansiosa pela segunda parte de The Glory. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar. Até mais meninas e meninos.